Povo brasileiro, eu avisei da tribuna da Câmara Federal que a inclinação déspota e ditatorial de Alexandre de Moraes não pararia apenas contra Bolsonaro e seus aliados. Alexandre de Moraes já se levantou contra a sociedade civil organizada e agora se levanta censurando a mídia através da Jovem Pan, dizendo que ela não pode usar expressões contra Lula, dizendo que ele é um ex-condenado, um ex-presidiário, um des-condenado, um corrupto ou um chefe de quadrilha. Só para você ter uma ideia dos absurdos que Alexandre de Moraes tem feito usando o Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente da República. Só para se ter uma ideia, o TSE atendeu mais de 176 reivindicações do PT e de Lula contra Bolsonaro. E atendeu apenas seis reivindicações da campanha do presidente Bolsonaro contra a campanha de Lula. E agora, o golpe final do TSE contra a candidatura de Bolsonaro. Foram tiradas mais de 184 inserções do presidente Bolsonaro daqui até o final da campanha. Sim, o TSE condenou Bolsonaro por ter dito que Lula é ladrão e por ter dito que Lula é um ex-condenado da justiça. A partir de agora, Bolsonaro só terá 10 inserções até o final da propaganda eleitoral, enquanto Lula terá 300 inserções. E isto mostra o desespero da esquerda, o desespero do PT, o desespero de Lula. Tudo isto patrocinado pelo ministro Alexandre de Moraes.